E aí, curiosos? Eu sou a Amanda e sejam bem-vindos ao nosso canal. Chegou a hora de falar da irmã mais querida e amada do clã Kardashian-Jenner. Todos nós concordamos que a gente tá falando sobre a Kylie, não é mesmo? Bom, na verdade, parece que não, pois alguns dos seus fãs não estão de acordo. E sim, vocês ouviram bem, eu disse fãs. E são eles que, nessa época de quarentena, que tá mexendo com a cabeça de todo mundo, estão sendo injustos com a nossa diva. Eu sei, eu sei, eu sei que eu tô deixando você com a pulguinha atrás da orelha. Por isso, não sai daí pra não perder a resposta inusitada de Kylie pra aqueles que juram ser seus fãs e o motivo dela se sentir mais forte do que nunca. Aliás, se você ainda não for inscrito, já sabe, vai lá e se inscreve no canal pra ser um dos primeiríssimos a conferir os vídeos novos. E é claro, não esquece de compartilhar esse e todos os outros nossos vídeos exclusivos que com certeza você vai amar. Kylie, nossa Kylie, é a mais nova de toda a família Kardashian-Jenner. É claro, depois vieram essas bênçãos que nasceram, né? Mas esses são os netos da Dona Cris. Além disso, ela é a única que chegou a acumular uma fortuna avaliada em um bilhão de dólares. E é também a única a passar por mudanças radicais. Tenha paciência, que daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Nada mal pra rainha da maquiagem de apenas 22 aninhos, gente. Eu nem conto minha idade. Kylie nasceu no centro das atenções acompanhado por seus pais, Dona Cris e Bruce Jenner, que hoje é Kathleen. Pelo tapete vermelho e tendo como meias irmãs nada mais nada menos que Kourtney, Kim e Khloe. Talvez seja por isso que Kylie criou uma aparência parecida com a de Kim, enchendo seus armários com as melhores roupas de Balmain e também suas roupas chamativas clássicas. Apesar de toda a fama, ela conseguiu, e muito bem, ficar longe dos focos das câmeras por nove longos meses nos quais nós, verdadeiros fãs que somos, nos perguntávamos o que está acontecendo na vida da nossa Kylie. E é claro que valeu a pena esperar, já que a Stormzinha estava a caminho, né? E justamente por ter trazido tanta beleza ao mundo, o corpo passa por certas mudanças, das quais toda mulher que já é mãe conhece. Quem parece não saber dessas mudanças são aqueles fãs. O que vocês acham dessas pessoas que sempre fazem comentários maldosos? Aqui a gente não tem disso, né? Aqui a gente não tem disso não. Eu não acho bonito, eu acho muito feio. Porque quando a gente vai comentar, a gente tem que comentar com amor e com compreensão, pensando no outro. Daí, bom, tudo aconteceu quando um vídeo de 2017 da Diva foi publicado no Instagram dos fãs de Kylie e os comentários maldosos logo começaram a chegar. Alguns diziam, uau, bem mais magra. E ela era melhor assim, se referindo a antes dela engravidar de Stormzinha. Vocês não acham isso pesado, curiosos? Mas não se preocupem, Kylie não ficou para trás e respondeu sendo curta e direta. Eu dei à luz um bebê, querendo dizer assim, o que vocês esperavam? O que vocês acham do que esses fãs escreveram? E o que vocês acham do que Kylie escreveu? Já em 2018, Kylie tinha falado sobre como seu corpo tinha mudado depois de dar à luz à Stormzinha. Kylie disse em uma entrevista, Depois da Storm, as pessoas acham que eu emagreci bem rápido, o que não é totalmente mentira, mas acham que tudo é perfeito e é possível ter a ideia errada por meio do Instagram. Então, ela continuou falando que, ainda mais na sua idade, ver que o corpo passava por transformações era um desafio físico, mental, mas também emocional. E mesmo ela tendo superado todos esses desafios, ainda tem coisas que a deixam insegura, como seus seios parecerem três vezes maiores. A rainha da maquiagem ainda diz que ela tem estrias no peito, a barriga não é a mesma nem sua cintura, o bumbum está maior e as coxas também. Apesar de todas essas mudanças, ela continua sendo linda, né, por dentro e por fora. E o que vocês acham disso, curiosos? Vocês acreditam que ela se sinta bem com tudo o que ela acha que está agora maior? E pra terminar, ela também disse que era toda uma mudança e que ela teve que mudar todo o seu estilo de se vestir porque nada no seu closet servia mais. Vocês acham que foi tanto assim? Claro que dinheiro não falta pra renovar o closet inteirinho dela, né, com roupas novas até marca completa. Daí um ano após nascer Stormzinha, depois de colocar suas fotos no Instagram, nossa Kylie contou pra nós, seus reais oficiais fãs numa live no Instagram, como ela emagreceu cortando alguns alimentos. Em março de 2019, ela disse Eu sempre tive uma barriga plana, mas nunca senti que havia voltado ao que eu era antes de ter Stormzinha recentemente. E acredito que tem muito a ver com dieta. Normalmente, ela comia o que queria. Pizza, massa, todos os tipos de laticínios. E quando Kylie cortou esses alimentos, ela passou a se alimentar de forma mais saudável. Ela sente que esse é o seu truque pra ela. O que vocês acham dos conselhos da Kylie, gente? Vocês têm algum truque também? Porque essa história da quarentena, ó, tá me matando, gente. Eu tô aqui em casa só atacando a geladeira toda hora. Vai dizer que com vocês também não é assim? Ah, e quem também sofreu com a maldade nos comentários dos fãs foi a sua irmã Kourtney, que alguns dias compartilhou uma foto muito sexy dela mesma, posando com um vestido longo laranja de botões. Foi propositalmente desabotoado pra mostrar sua barriga. Os fãs, vendo que ela queria mostrar apenas essa parte e a forma como ela mostrava, suspeitaram que ela estivesse grávida. Em seguida, começaram a perguntar se ela era sua quarta gravidez e ela negou uma vez e mais outra. Ela ficou surpresa com os comentários porque ela não parecia estar grávida. Vocês acham que ela tava com a barriguinha assim, saliente? Kourtney disse, Eu poderia ter tomado isso como uma ofensa e realmente ter sido como, oh meu Deus, eu realmente pareço estar grávida? Mas na minha opinião, eu não parecia estar grávida não. Ela também disse que já esteve grávida três vezes e que sabe exatamente como seu corpo fica quando está grávida. Mãe de três crianças, ela disse que aceitou os comentários dos seus fãs de maneira positiva e achou que os comentários eram sobre o quão feminina e curvilínea ela estava. Pra ser uma Kardashian-Jenner, as irmãs realmente precisam ter um jogo de cintura. Como Kylie disse pra Insider, você desenvolve uma casca dura pra comentários negativos. Ela disse, Tantas coisas negativas chegam até mim o tempo todo, nada dura tanto tempo que eu não consiga superar. Então toda vez que alguma história ou boato ruim aparece, eu sei que vai passar também. Tudo na vida passa. Que sabe as palavras, né Kylie? Sabe as palavras. Vocês concordam, curiosos? Kylie está sempre sendo o centro das atenções de toda a mídia, desde quando tinha só dez aninhos. Lembram dessa menina tão fofa e tão pequenininha? Nessa época, Kyliezinha não tinha outra escolha, a não ser seguir o caminho que a sua família tomou. A gente vai combinar que também é uma família diferenciada, né? Vocês não acham? E com toda a fama e o foco das câmeras, sempre perseguindo ela onde quer que ela fosse, Kylie não teve uma infância igual a nós e apesar de tudo, ela sempre pareceu ter tudo sob controle. Mesmo estando o tempo todo na frente das câmeras do reality Keeping Up With The Kardashians, ela com 14 anos e com os milhões da família, ela já tinha autorização pra administrar seu próprio dinheiro. E com essa idade ela ainda comprou uma mansão. Com certeza nada parecido com a minha infância, né? Com 14 anos eu tava escrevendo poeminha, traz o livro e pensando assim, sinceramente em ser caminhoneira, bailarina e quem mais eu queria? Astronauta. Gente, verdade. E ela com 14 anos e uma mansão. Porque sonhar com uma piscina enorme pegando bronzes, nem me incomodando, isso é só sonho, né gente? Tava longe pra mim. Como não lembrar dessa cara inocente dela e desse sorrisinho de menina? Já era extrovertida como as irmãs e lembrando quando ela mostrou seus dotes de bailarina pra suas irmãs. Ah, aí já não se mostrava tão inocente assim. Ainda tinham aquelas brigas com Kendall que no fim das contas elas nem sabiam mais o motivo, né? E quem sabia? E quando Kylie imitou a Kim no espelho, dizendo que ela era a rainha do mundo? Bem, rainha não é, mas é quase como se fosse, né? Pelo menos a sua fortuna faz dela uma rainha e lhe dá todos os privilégios de uma, né? Concordam? Além disso, quem lembra de Kylie aos 14 anos, quando se olhou no espelho e disse que algum dia seria mais rica que Kim e colaboraria com ela para sua própria marca, hum? Um ano depois, e com apenas 15 primaveras, já se via seu incrível espírito empreendedor. Kylie e Kendall lançaram sua linha de roupas chamada assim como elas, Kendall mais Kylie. No ano seguinte também escreveram seu próprio livro, que se chamava Rebels, City of Inda, The Story of Lex and Livia. Se bem que o livro não fez sucesso algum, né? Inclusive recebeu críticas terríveis. Mas o que vale é a intenção. Apesar disso, ele ainda trouxe lucro para a rainha da maquiagem. A propósito, em 2019, ela já se tornou bilionária graças ao seu negócio e o Kylie Cosmetics. Ainda bem, vamos continuar um pouquinho mais com a adolescência e já vamos para as mudanças de looks, porque com 16 anos, Kylie deu uma reviravolta no seu look. Agora ela parecia mais rebelde, com o toque de rock'n'roll, como já vimos antes quando ela acompanhava as irmãs nas entregas de prêmios. No ano seguinte, com 17, começava a sair com Tyga, um rapper que tinha 25 anos na época. Temos um vídeo no canal contando tudo sobre o término deles, mas calma que ainda não acabamos por aqui. Então, os 17 anos de Kylie chegaram ao fim e ela pensava que seus lábios eram muito pequenos, então ela decidiu fazer preenchimento labial, considerado não cirúrgico para os norte-americanos. E você sabe o motivo disso ter começado? Foi quando Kylie beijou um garoto e ele disse que ela tinha lábios muito finos. Teria sido o Tyga? É que ele parece ser um tanto indelicado, se é que vocês me entendem. Mas sem querer ofender. Ele é um gato e tudo mais. O que vocês acham disso? E a empresa de cosméticos, atualmente fechada por causa da quarentena mundial, inclui produtos de delineador para olhos e lábios. Mas os lábios não foram a única transformação pela qual a influencer passou, não. Já que aos 18 anos de idade, Kylie também aumentou os seios. Embora ela quisesse passar desapercebida, não teve como, porque você sabe, seus belíssimos seios pareciam desafiar todas as leis da gravidade. Finalmente, Kylie acabou mostrando aceitar eles através de um vídeo nas redes sociais. Curiosos, o que vocês acham de todas essas transformações pelas quais Kylie passou? Você acha que a vida de uma celebridade preparou ela para receber todas as críticas e comentários e exposição que ela vem recebendo? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e já corre para se inscrever se ainda não se inscreveu e confere todos os nossos vídeos e conteúdos que você vai amar. Um beijo da Amanda, até mais, tchau tchau.